E aí meu mano DJ Formiga, é MC, é DJ, é mil e uma utilidades, atuando mais do que o Neymar na ataque A K47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu para e pensa E se tu brotar na favela é só socadão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, 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 trepa e desce com o bombom no chão Aqui é o MC Grandão, que eu também tô fechadão O podcast do DJ Formiga, que é pra tudo, moleque Ata 47 é o corte do homem Listo brasileiro, arma israelense Antes de vir com a base, tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar na favela, é só sofagão As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não Bota a cara no beco pra tu ter estresse As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e afirma e enriquece As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, mas a Glock não As piranha trepa, 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 trepa E desce com o bumbum no chão Lança da maçã no porte, XS Maxx no pulso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vou lançar ali aquele corte, pode tá bonito e cheiroso E a nome com uma estrada de prata na base do morro E vem sentando Vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Fica de 4 de 4, caralho, fica de 4 de 4, caralho. Bem assim, então vem. Vem, 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 vem fudendo. Bairico, família. Vem, 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 vem sentando. Vem, 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 vem fudendo. Vem, 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 vem sentando. Lança da massa no porte, XS Maxi no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo amor Vou lançar ali aquele corte, mas tá bonito e cheiroso E a mão ver com mais tarde pra Panamázinho no morro Me visitar Vem, 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 vem sentando Vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando Fica de quatro, de quatro, de quatro Vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem Vem sentando, vem, 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 vem Fudendo, vem, vem, vem Pai, estou formiga Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada, debochada Quando chega lá na treta vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Canal do JC Shake É de um milhão pra lá Vambora amor Bota, 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 b Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Que piroca é essa, DJ Dentinho tá colocando, machucando, mexe Pem me dá, pem me dá piroca Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela é debochada, 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 debochada Quando chega lá na treta vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Vai tomar essa botada Bota, 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 bota Taca, 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 taca Vambora amor, bota, 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 bota Tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, vambora amor Tamo a botada, botada, tamo a botada, botada, vambora amor Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Ai, 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 que piroca é essa? DJ Dentinho tá colocando, machucando, mexendo Pia, 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 p Sa rola era me aguinho de pentão Vem jogando, vem jogando… Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga Veja, será, Chaco Data Chaco Pra trás arendum pinos e abertrum Vem jogando, tá forte Venho balançando esse tempo, posit shoutки Vem com bumbum, eu não piso Vá atrás, ele em pinos e a betão Vem jogando, tá com a sua pula Vem balançando esse popozão Vem com bumbum, eu não piso É o trânsito do Rio de Janeiro Fica pra dar o som deles Pega e toa, vim, que me dá certo, dirita aí Vem com o sol, vem caí Vai eu tô minha louca, me dá lei na alta Que sou, vaiá, minha branca, se cabra tudo Ela pia jogando um popozão Calma, meu Deus, chegou na emoção Ela bota a palma da mão no chão, sarrou na na glock de pentão Eu tô no bico da glock Na minha glock de pentão Sarra na glock de pentão, sarrando na glock com o pentão Ela pia jogando um popozão Calma, meu Deus, chegou na emoção Ela bota a palma da mão no chão, sarrou na na glock de pentão Ela pia jogando um popozão Calma, meu Deus, chegou na emoção Ela bota a palma da mão no chão, sarrou na na glock de pentão Vem jogando, 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 vem jog Vem jogando, tá forte, vem balançando, vem com bumbum, vem com bumbum, vem com bumbum, vai atrás de pinos e abertão Vem jogando, tá forte, vem balançando, vem com bumbum, vem com bumbum, vem com bumbum, vem com bumbum A partir de agora, você vai dançar, zoar e se divertir, baile com formiga, nem melhor, nem pior, apenas diferente Baile com formiga Vá na teta do martim, hoje é dia de cachorrada, noite das safadas, ai de dininho Vem me dá piracara, vem me dá piracara, vem me dá piracara, tô passando mal, tô passando mal Tô olhando novinha, por que que eu fudei? Se eu sinto de jeito, te dou um sacode As mina já tão preparada, elas tão viciadas no sexo hot Saga de ser idiota, elas sentam dando cambalhota A gente passou a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Toca a pica dele, de pata, de pata, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Tu cega essa chota no meu pau Tu cega essa chota no meu pau Tu cega essa chota no meu pau, porra É sensacional, é sensacional Tô lambendo minha piroca, eu sei que ninguém faz igual Vai ir com formiga Vai na pica do martim Vai na pica do martim Hoje é dia de cachorrada Noite das safadas Ai de dinitinho Vem me dá piracara, vem me dá piracara, vem me dá piracara, vem me dá piracara Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal Tô olhando novinha, por que que eu fudei? Se eu sinto de jeito, te dou um sacode As minas já tão preparadas, elas vão viciadas, ela segue esse rote Lága de ser idiota, elas tentam dando cambalhota Chupa só a cabecinha, cuidado novinha que isso entorta Toca a pica dele, de pata, de pata, toca mais forte Na pica desce, na pica sobe, na pica desce, na pica sobe Tu cega essa chota no meu pau Tu cega essa chota no meu pau Tu cega essa chota no meu pau, porra É sensacional, é sensacional Tô lambendo minha piroca, eu sei que ninguém faz igual Sou fomega Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigil Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigil Vai um fuzil, tem jeito que me excita Lága essa rada por cima da minha pica Daquele jeito que me faz alucinar Então joga a bunda e a chota no meu pau Depois de pensar no nosso blog Só cuidado pela nossa história Vem, Máximo, que é o monstro! Só cuidado pela nossa história Depois de pensar no nosso blog Só cuidado pela nossa história Eu já falei que hoje tem bairro e já sai É de ver com whisky pra ficar à vontade Vai de ver com você, vai cheio de novinha Sentando com as amiguinhas E ela senta, depois ela trava, destrava Toma rajada e ela senta Depois ela, depois ela, depois ela, depois ela trava, destrava Toma rajada, toma, 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 toma E ela senta, depois ela trava Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigilo Eu sou moça de família, mas eu gosto é do perigo Vou sentar pros faixas pretas, mas é tudo no sigilo Vai no fuzil do jeito que me ressinto Eu danço a rava por cima da minha bica Daquele jeito que me faz alucinar Oh não! Joga, e a chota na pistola Depois pensa na alcohol Só cuidado e cuidado nos balocos . Eu já falei que hoje tem vale, e já sabe, é de ver com risco pra ficar à vontade Vai cheio de novinha, sentando com a amiguinha E ela senta, depois ela trava, destrava, toma rajada E ela senta, depois ela, depois ela, depois ela, depois ela trava, destrava Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquece a piroca, pai Rebola, que rebola, que rebola, que rebola que eu quero Vai, vai, aquece a piroca, pai Rebola, que rebola, que rebola que eu quero Pode, pode, pode vir, mas se você quer me dar Então vai, já se prepara na rabatomata Se prepara na rabatomata Ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar Nossa puta é pock, nossa burceta é pock Vai um pão comigo ajuda Vai pra cá Playing can run run é o bala que nunca parar é o bala, é o bala que nunca parar Para na rabatomata Ele vai botar Ele vai botar Viranha eu vou mandar, vou mandar mais sem cuchara Nós comemos a tua bocita de dia e de madrugada É o bala, é o bala, é o bala que nunca para É o bala, é o bala, é o bala que nunca para Vai litor, formiga! Moleque, chileiro! É o bala, é o bala, é o bala! Olha que eu perigo, mexe seu menino! Pega! É a raiva do fichote! Ei! Tira o olho dos talões, são pros que ele é só meu, tá? Vou na viagem, vou na viagem, fora de sua calcinha Me fazer dançar ateira, fora de sentar na viagem E senta e rebola o quicu de montão! Se liga na viagem, então vai se a turny! É nó notícia! Esse é o seu nome, sonhos Um álce do momento Um álcool, um álcool, um álcool Um álcool, amiga Baila do Formiga É a rap do bichote Baila do Matiz O navio, o navio, fora de sua calcinha Me fazendo a sua retira, hora de sentar no avio Resenta e rebola o que cu de montão Resenta e rebola o que cu de montão Resenta e rebola o que cu de montão Se liga no avio, então vai ser Tony É a rap do bichote É o Matiz Vem, 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 vem Sentar no vim, vem, 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 vem É o Matiz Sentar no vim, vem, 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 vem Sentar no vim, vem, 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 vem Sucessada no Matiz Tenta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita Senta gostoso, te pago um Guaravita Baile do Formiga